O Paraná chega a 340 casos de dengue no acumulado do último período da epidemiologia. A Polícia Militar e a Guarda Municipal vão fazer o patrulhamento de parques na cidade. A ação faz parte da Operação Verão, lançada hoje pela Prefeitura de Curitiba. Capuchinhos da paróquia Nossa Senhora das Mercês estão bezendo carros até as 9 da noite desta sexta-feira. Em Londrina, consumidores madrugam para aproveitar as tradicionais liquidações. Do dia de hoje. Empresa Curitibana é a primeira do Brasil a negociar moedas virtuais em uma agência física. E ainda o parapleta paranaense que está na luta para participar pela primeira vez das Paralimpíadas. São notícias que você vê a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. Policiais Militares e a Guarda Municipal vão fazer o patrulhamento de alguns parques da cidade. O trabalho é parte da Operação Verão, que foi lançada hoje pela Prefeitura de Curitiba. A pedido da Prefeitura de Curitiba, a Operação Verão do Governo do Estado será estendida para a capital. A principal ação de segurança vai ser o patrulhamento de três parques de Curitiba por policiais militares. Eles estarão no Parque Barigui, Passaúna e Parque Náutico. Estiveram nesta sexta-feira, na cerimônia de lançamento da operação, o prefeito em exercício de Curitiba e representantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O efetivo dessas corporações também deve ser reforçado nos parques. Eles fizeram uma cerimônia para a entrega de nove bicicletas, doadas pela Sanepar e que serão utilizadas na operação. Os curitibanos que ficam aqui terão tranquilidade nesse tempo bom do verão para frequentar os parques com a responsabilidade que requer, com o apoio da Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, Copé e o Sanepar, que farão orientações e explicações também nos seus locais. E a nossa ação cultural, ação esportiva e recreativa, dando atenção aos curitibanos que ficam aqui. É a primeira vez que acontece essa ligação com Curitiba na Operação Verão. Aqui também tem problemas. Nós temos aí parques como o Barigui, o Passaúna, também a região do Iguaçu, onde acontecem afogamentos. E não vai ter corpo de bombeiros no local. Vai haver policiamento, justamente para evitar que as pessoas entrem na água e que os acidentes aconteçam. E principalmente o foco é a perturbação do sossego. As pessoas que bebem, que exageram no seu comportamento nestes parques. É cuidar e dar uma segurança para quem procura os parques nessa época de verão, de final de ano. O Paraná chegou a 340 casos de dengue no acumulado do período, que começou em agosto do ano passado e terminou nesta semana. É o que mostra o segundo relatório da Secretaria Estadual de Saúde. O relatório da Secretaria Estadual de Saúde ainda aponta que foram mais 8.600 casos suspeitos. Entre o mês passado até agora, 35 novos casos de dengue no estado e outras 507 notificações da doença. Se nós compararmos esse período com aquele período epidêmico, nós podemos dizer que o resultado é bom. Mas por que ele é preocupante? Ele é preocupante porque nós estamos na entrada do verão. Ele é preocupante porque a temperatura, janeiro, fevereiro, março, abril, o clima favorece a proliferação do transmissor da dengue no estado do Paraná. É preocupante porque 340 casos mostra que nós temos a circulação viral dentro do estado. Neste novo boletim, em Maringá, na região norte, a cidade teve a confirmação de mais 3 pacientes com dengue e acumula 127 ocorrências. É o município com o maior número de casos, seguido por Foz do Iguaçu com 31 pacientes, além de Cambé. Se o nosso cidadão nos ajudar e uma vez por semana inspecionar seu quintal, não permitindo que a água parada, que é o potencial criador do Aedes, permaneça na sua residência, com absoluta certeza, isso terá um impacto muito interessante no controle da dengue no estado do Paraná. Ainda conforme a secretaria, a incidência de dengue no estado é de 2,9 casos para cada 100 mil habitantes. Londrina, Maringá e Foz aparecem como as regiões com maior incidência. Há uma mudança, não aparece mais Paranaguá em situação grave como foi no ano passado. Paranaguá e parte do litoral que acaba sendo atingida pelos problemas existentes ali em Paranaguá. A questão da cidade ser plana, de não ter uma boa drenagem do que vai para o esgoto na cidade, aí cria um ambiente justamente onde o mosquito aparece. Hoje foi dia das tradicionais liquidações do comércio. Muita gente enfrentou fila e esperou até dias em frente às lojas para conseguir produtos com descontos. Papai Noel parece que vai chegar atrasado para muita gente. Mas não tem problema para quem quer aproveitar as promoções de começo de ano. Vale chegar até quase dois dias antes da loja abrir, como a Clarice, por exemplo, que quer comprar presentes que a família toda vai usar. A televisão, um colchão de solteiro bom, de marca boa, e um freezer. E um netbook que eu estou esquecendo. E a família ganhou companhia. Com o passar do tempo foi chegando mais gente e mais gente, até que de madrugada a fila já estava assim. Só conversando, conhecendo, revendo os amigos, né? São cinco anos aqui, um ajuda o outro aqui. Um revés, outro ajuda, e é assim que nós unimos. Para passar o tempo e não dar sono, valeu bater papo, comer pipoca e se agarrar ao celular. Algum pessoal aí dorme durante a noite, mas a maioria aqui está assistindo uma TV, comendo uma pipoca. Enquanto muita gente lá fora espera horas e dias pelos produtos em promoção aqui dentro, os funcionários também tiveram que madrugar para terminar de preparar a loja, organizar tudo para essa multidão que entra em alguns minutos. Agora são 5h45 da manhã. Quatro, três, dois, um... Os primeiros da fila tiveram um tempinho para fazer compras com mais tranquilidade. Difícil foi parar para falar com a nossa equipe. Para ver o que vai conseguir mais barato, né? Tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Difícil até conversar. Tá. Todo mundo queria achar o que estava mais em conta antes do restante da fila entrar. A promessa era de descontos de até 70%. E quando o Ronaldo achou a TV, já fechou o negócio. Isso aqui já é minha já, está guardado já. E era assim mesmo. Achou o que queria, já pega e leva. E como dá, e tem que fazer caber a geladeira no carro. Devagarzinho aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. E mais de duas horas e meia depois ainda tinha fila. Queria dar uma bicicleta de presente para o meu neto, né? Vamos ver se eu consigo, né? Gente que quer começar o ano novo, contudo novinho. Vamos dar uma olhada, né? Expectativa a gente tem, começar o ano com esperança, né? Essas liquidações são reais, porque os lojistas têm que se desfazer do estoque. Tem estoque que perde, perde a atualidade. Por exemplo, na área eletrônica, isso é muito comum. Ficam velhos no sentido de que há novidades surgindo. Então, há realmente essas liquidações. Elas acontecem sempre, para se lembrar, é a primeira sexta-feira, depois que passa a semana entre o Natal e Ano Novo, que é quando volta a ter movimento das cidades. E é o momento que tem uma facilidade maior para essa liquidação, que é tradicional de todos os anos. E a primeira sexta-feira do ano é tradicionalmente também conhecida pelos curitibanos pelas bênçãos de carros em frente à paróquia Nossa Senhora das Mercês. Hoje, os capuchinhos vão bezer os carros até às 9 horas da noite. O repórter Bruno Henrique confere as informações. Boa noite, Vília. A todos que nos acompanham. Pois é, estamos acompanhando desde o início da manhã de hoje, aqui em frente à paróquia Nossa Senhora das Mercês, a tradicional bênção dos capuchinhos. O trânsito ainda é intenso aqui no local. A gente pode perceber, por um motorista que está passando aqui pela região, ele tem a orientação dos agentes da Secretaria de Trânsito, passando pela Brigadeiro Franco, para acessar aqui até a Avenida Manuel Ribas. O ritual é tradicional na capital e é realizado há mais de 60 anos, sempre na primeira sexta-feira do ano. Os condutores, eles podem levar os carros e objetos pessoais para receberem a bênção dos freis até às 9 horas da noite. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Frei Davi Nogueira Barbosa, até porque tivemos aqui um reforço de freis que vieram de outros estados aqui para a cidade de Curitiba. É a contagem regressiva e até às 9 horas da noite, Frei? Exatamente. Nós estaremos aqui até às 9 horas, atendendo a todos. Pode vir trazendo o seu veículo, seu carro, sua moto, seu triciclo, sua bicicleta, sua moto. Pode trazer que nós estaremos benzendo. Estamos aqui em todo o pessoal interno e externo com 54 freis, capuchinhos, trabalhando. É o tradicional ritual, quem não pôde vir, ele pode durante toda a semana também comparecer em frente aqui à paróquia Nossa Senhora das Meias Seias, Frei? Exato. Nós atendemos as pessoas durante todo o ano, de segunda a sábado. E teremos um Frei aqui sempre atendendo as bênçãos daqueles que não puderam vir no dia de hoje. Não se preocupe se você não pode vir hoje. Venha amanhã, a partir das 9 horas, pode vir segunda-feira, pode vir até a semana inteira. Nós estamos atendendo aqui as bênçãos. Ok, muito obrigado pela participação do senhor. Lembrando que a gente está podendo observar por aqui, viu, Willi? Tem taxistas, motoristas de aplicativos de transporte, carros de passeio, carros comerciais. Aqui a bênção é muito rápida, o motorista é recebido por um dos freis e ele recebe um santinho com a oração do motorista. Quer dizer, é para ficar e manter aí o carro bem seguro ao longo do ano. É com você, viu, Willi? Obrigado, Bruno. Lembrando que Deus ajuda quem se ajuda. A gente tem que fazer a parte da gente também, que é o principal. Você se cuidar no trânsito, não abusar. O estresse é considerado um dos maiores problemas para trabalhadores e empresas. E é preciso reconhecer os sintomas do problema para voltar ao equilíbrio. Me sentia cansada, pouco produtiva, o sono não era nada favorável. Os sintomas de estresse da Laura eram reflexo de 14 horas de trabalho como psicóloga. Segundo a Associação Internacional de Controle do Problema, o brasileiro é o segundo povo mais estressado do mundo. Só perde para o japonês e 70% das pessoas culpam o trabalho. Não é para menos. Acompanhar as tendências que mudam a todo momento, ficar no mercado e manter a produtividade são apenas algumas metas a atingir. E o risco é virar um tarefeiro, que está, o que eu chamo de, sobe na esteira corporativa e está correndo atrás de objetivos de curto prazo, não conseguindo se organizar e muitas vezes incorrendo no problema de, ao ser pouco produtivo, começa a administrar mal o seu tempo e entra num ciclo vicioso. O estresse prejudica tanto o trabalhador quanto o empregador. Estima-se que no Brasil 3,5% do PIB é perdido com custos relacionados ao problema. A boa notícia é que dá para ser produtivo, sem esquecer da vida pessoal. O tempo em família, o tempo com os amigos, ele é crucial para a gente poder se reconectar e voltar no dia seguinte ainda mais produtivo para o trabalho. Então, eu acho que é estabelecer no máximo três objetivos e começar a, de fato, viver esses objetivos. Difícil é saber quando é hora de mudar e como diminuir o estresse. Laura encontrou a resposta na yoga. Ela começou a frequentar as aulas este ano. Através da meditação, dos exercícios que melhoram a postura e da concentração, enfrentar a rotina diária ficou bem mais fácil. Comecei a sentir a diferença no meu sono, comecei a me sentir mais tranquila, mais relaxada. Algumas dores posturais também passaram. E em momentos de estresse, aos quais a gente está sujeito todos os dias, você realmente aplica aquele chavão que se ouve falar de respira profundamente e relaxa e funciona. A pessoa vai adquirindo aos poucos essa mudança, levando para a vida dela e aos poucos ela vai baixando o nível de ansiedade, do estresse e ficando bem, em forma e mais feliz, mais tranquila. E é importante lembrar, não é só no dia a dia. O problema é a consequência de longo prazo. Várias doenças aparecem em função do estresse. Essa pessoa se acostuma com ele, passa a viver com estresse e lá na frente vai ter doenças que são originadas justamente por isso. Então vale um pouquinho se informar e saber o que fazer, como aliviar um pouco essa pressão sobre a cabeça da gente. Para enviar encomendas pelos correios ou transportadoras, agora é necessário anexar a nota fiscal do lado de fora da embalagem. O repórter Eduardo Simões traz mais informações. Nós viemos a uma agência dos correios entender melhor essas alterações. O primeiro esclarecimento é que essa regra não é nova. A legislação tributária determina que desde 2001, todo mundo que envia uma encomenda pelos correios ou por qualquer outra transportadora, envie junto com o produto a nota fiscal ou a declaração de conteúdo. O que muda é a forma como essa nota fiscal deve ser apresentada na embalagem da encomenda. E por isso nós vamos conversar agora com uma servidora dos correios, a Célia está aqui ao meu lado. Célia, o que mudou então desde o dia 2º desse ano, né, aqui nos correios? Então, desde o último dia 2, todas as encomendas que elas são transportadas pelos correios, sejam elas fruto de operação comercial ou não, elas precisam ser acompanhadas pelo respectivo documento fiscal ou para os casos de trocas entre não contribuintes pelo formulário declaração de conteúdo, que já está disponível no site dos correios para download e pode ser usado pelas pessoas físicas de modo geral. É importante fixar também que a nota fiscal deve vir do lado de fora da embalagem, né? Até então, muita gente enviava com a nota fiscal, mas às vezes dentro da caixa ou até nem enviava porque não era uma exigência. Então, explica para a gente. A nota fiscal, ela deve ser afixada do lado de fora da encomenda. Não precisa estar com os valores visíveis, com os detalhes da nota visível, mas ela precisa, seja ela ou a declaração de conteúdo, estar afixada do lado de fora justamente para facilitar o trabalho dos agentes fiscalizadores quando a determinada encomenda, ela for sujeita à fiscalização, ela for selecionada para uma verificação pelos agentes tributários. O formulário de declaração de conteúdo, ele é destinado justamente para esses casos, para quando você está enviando um presente, está enviando algum material que não tem fim comercial. Então, nesses casos, o remetente vai fazer o download desse formulário, vai preencher com as informações do conteúdo que ele está enviando e nesse formulário ele declara que esse transporte não é fruto de operação comercial. Então, para esses casos, esse formulário é adequado. E ele está disponível no site dos Correios? Sim, no site dos Correios e também nas nossas agências. Caso essa encomenda, ela suma, desapareça, digamos que o produto que está lá exposto na nota fiscal chame a atenção, seja um produto de valor, quem que fica responsável por ela? A gente recomenda que, justamente para preservar o conteúdo, que a nota fiscal, ela venha dobrada de uma maneira a preservar o conteúdo dessa encomenda, até para maior segurança no transporte postal. Certo, Célia. Muito obrigado pelas informações. De Curitiba, Eduardo Simões. E depois do intervalo, parapleta paranaense busca vagas para Olimpíadas. A Secretaria Estadual da Educação está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado dos professores. As inscrições vão até o dia 12 deste mês. Especialista em educação, com o sonho de ser pedagogo, capaz de atuar em diversas áreas compreendendo a educação, tem deixado o Olimar um tanto quanto preocupado pela falta de oportunidades. Eu já estou há quatro anos na rede estadual de educação com o processo seletivo e só venho tendo desvalorização, problemas estruturais, não tem essa demanda que eles acabam se comprometendo dessa forma. Como em todas as áreas, o concurso traz benefícios e estabilidade, mas parece ser quase impossível para quem sonha com uma dessas vagas. O último no Paraná foi em 2013. Para renovar o quadro, os profissionais são chamados de uma forma temporária, através do sistema de processo seletivo PSS. E serão mais de 10 mil somente neste ano. Ser concursado é algo assim almejado por todos nós da classe, né? Uma forma de você ter uma garantia, você poder deitar lá na sua cama, falar eu tenho o meu serviço, eu sei a escola que eu vou trabalhar, eu sei o meu aluno, eu sei como que eu vou me programar durante aquele ano. E isso eu não tenho, isso é muito complicado para a gente. E esta não é a única reclamação. Em relação aos salários, o sindicato que representa os professores ainda afirma que há defasagem nos salários. Aqui no Paraná, a nossa tabela de 20 horas é R$ 990,00 para 20 horas. Se a gente fizer o cálculo para 40, que é a base do piso, vai dar R$ 1.980,00. Hoje, esse é o piso pago no estado do Paraná. Pelo novo anúncio do MEC, como o nosso piso está congelado desde 2016, a defasagem chega a quase 24%, a 23,88% da defasagem no Paraná. Então, o Paraná paga menos que o piso nacional, que hoje seria de R$ 1.455,00 para 40 horas no magistério. Em nota, o governo estadual afirma que professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais, contratados ao longo deste ano, receberão vencimentos mensais em torno de R$ 3.271,00. Valor considerado acima do piso nacional, o que corresponde 40 horas a aulas semanais, sendo 10 delas passadas fora da sala de aula, em hora atividade, reservada para correção de provas e trabalhos, preparação de aulas e atendimentos. O estacionamento da orla de Guaratuba, na Praia Central, agora está regulamentado. Vamos a mais informações com a repórter Daiane Figueiró. A partir de agora, está permitido estacionar em alguns pontos aqui da orla de Guaratuba, desde a Rua 29 de Abril até a entrada do Morro do Cristo. E para explicar melhor como está funcionando esse estacionamento, eu vou conversar agora com o secretário de Urbanismo aqui da cidade de Guaratuba, o Fausto Mota. Fausto, quais são os horários e como deve funcionar o estacionamento aqui? Das 18 horas da tarde até as 6 da manhã, é permitido o estacionamento em determinados pontos da orla. Das 6 horas da manhã às 18 horas da tarde, é extremamente proibido o estacionamento. O descumprimento dessas placas ou dessas orlas de estacionamento estão previstas no Código Nacional de Trânsito e previsto como multa aplicada pela Polícia Militar. Por que esse estacionamento foi criado aqui? A gente sabe que há muito tempo a orla de Guaratuba não tinha estacionamento regulamentado. Isso, exatamente. Ao longo de toda a orla não existia ou não poderia estacionar. E foi um pedido dos comerciantes aqui da orla, dos bares e restaurantes, que a partir das 6 horas ou às 18 horas da tarde, caía muito movimento. Então, para atender esse pedido, a Prefeitura regulamentou essas áreas de estacionamento. Bom, lembrando, então, estacionamento regulamentado aqui na orla de Guaratuba, em alguns trechos, principalmente em frente aos estabelecimentos comerciais, fica liberado, então, a partir das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. De Guaratuba, Daiane Figueiró. E vamos agora à previsão do tempo com Helene Santos. O fim de semana vai ser de muito sol e calor em todo o estado, mas as pancadas de chuva no período da tarde, aquelas bem típicas de verão, voltam em algumas áreas. Ora, no sábado, nas regiões próximas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, a chuva pode ser mais forte e com trovoadas. Aqui em Curitiba e no litoral, pode ter pancadas isoladas durante a noite, por causa de uma frente fria que passa pelo oceano. Já nas outras áreas do estado, o tempo fica seco e bastante abafado. Em Curitiba, a máxima chega aos 32 graus, no litoral faz 32 também. Em Paranavaí, a máxima é de 34 e em Palmas, a máxima chega aos 28 graus. Agora, no domingo, o tempo muda aqui na faixa leste do estado. Por causa da frente fria, a instabilidade ganha força e o tempo vai ficar fechado nos campos gerais, em Curitiba e também nas praias. E aí, por causa das nuvens, o calor diminui. Curitiba tem máxima de 24 e no litoral faz 25 graus. Nas outras áreas, o sol aparece, mas chove durante a tarde. O tempo continua abafado. Em Paranavaí, a máxima é de 32 e em Palmas chega aos 26 graus. Um atleta paranaense de esgrima sobre cadeira de rodas vai tentar participar pela primeira vez das Paralimpíadas. Ele tem bons resultados, mas falta patrocínio para buscar uma vaga em Tóquio em 2020. O Hassan sofreu um acidente enquanto surfava aos 22 anos e que o deixou na cadeira de rodas. O episódio foi superado com a ajuda da família e o amor pelo esporte. Sem a família, acho que nada disso seria possível. Principalmente a recuperação e viver em sociedade. A família é a base de tudo, com certeza. Já são 25 anos na cadeira de rodas. Período em que ele conheceu diversos esportes que, mesmo com a limitação física, consegue praticar. Como basquete, natação e tiro com arco. Mas é a esgrima que ele tem dedicado a maior parte do tempo. Esse ano, conseguiu a terceira colocação no Campeonato Brasileiro e é o quarto no ranking nacional da categoria dele. Também foi reconhecido como um talento paralímpico e recebe uma ajuda de custo do governo do Paraná e da Associação dos Deficientes Físicos do Estado, onde ele treina. Ele, que quase foi para as últimas Paralimpíadas, pretende participar pela primeira vez do evento e mira uma vaga em Tóquio em 2020. Mas, para continuar tentando uma vaga em Tóquio em 2020, o Hassan vai precisar mais do que essas bolsas de auxílio. Por isso, ele faz um apelo em busca de um patrocínio individual. Gostaria de agradecer à Prefeitura de Curitiba, ao Estado do Paraná, eles têm incentivado bastante. Mas eu faço um apelo para empresários, pessoas que queiram nos ajudar. As portas estão abertas e nós precisamos muito. Além dele, outros quatro atletas desse clube em Curitiba também tentam uma vaga para Tóquio. Os empresários interessados em patrocinar a equipe podem utilizar leis de incentivo, que permitem fazer renúncia fiscal. A treinadora deles está confiante, mas diz que não é só o obstáculo financeiro que deve ser vencido. O treinamento com ele vai ser um processo que vai exigir muita disciplina dele, muita dedicação. E vai ser não um processo assim de um ano, em um ano vai ter já todos os objetivos conquistados, e sim a longo prazo. E depois do intervalo, uma empresa curitibana negocia a moeda virtual Bitcoin em agência física. Uma empresa curitibana é a primeira do Brasil a negociar a nova moeda virtual Bitcoin em uma agência física. Ainda não há reconhecimento do Banco Central e por isso o modelo ainda gera desconfiança. A moeda é totalmente digital, mas essa empresa, aberta em Curitiba para negociar as Bitcoins, decidiu receber os clientes em uma sede física, a primeira do Brasil que faz esse tipo de negociação pessoalmente. Tem a estrutura de uma agência bancária tradicional. E até um gerente. Esses gerentes estão treinados para ajudá-los a diversificar a carteira, buscando uma maior rentabilidade e uma maior segurança. Para comprar a moeda é preciso fazer um cadastro simples. No Brasil, elas podem ser utilizadas em cerca de 8 mil estabelecimentos que as aceitam em um esquema parecido com o de milhagem. Mas o que a empresa curitibana ainda não tem, e nenhuma outra que negocia as criptomoedas, é o reconhecimento do sistema financeiro nacional. O Banco Central não considera as Bitcoins uma moeda oficial e nem garante as transações financeiras. O tema está em discussão em uma comissão na Câmara Federal em Brasília e deve ainda levantar muitas discussões sobre a legalidade do serviço. Por exemplo, as moedas digitais podem ser transferidas para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, sem precisar dos bancos tradicionais. Isso levanta a questão de evasão de divisas, já que não há uma legislação específica para esse serviço. Vale salientar que o banco não é regulamentado pelo Banco Central ainda, mas internamente nós seguimos essas regras. Ele é um banco para investimento, através de investimentos estruturados em criptomoedas, no caso o Bitcoin. A pessoa deposita seu dinheiro, nós convertemos em criptomoedas e essa criptomoeda tem uma rentabilidade mensal. E além da Bitcoin Banco, a empresa também tem uma corretora. Na corretora, as pessoas podem comprar e vender as criptomoedas. É um sistema gerenciado por nós e as pessoas compram e vendem entre elas, através de um livro de ofertas. O objetivo das pessoas geralmente é comprar na baixa e vender na alta e ter algum lucro. Isso nós chamamos de trade. É uma moeda virtual, serve apenas para utilização através da internet, na aquisição, nas compras. E é muito polêmica. Tem países que aceitaram. O caso do Japão, o comércio está aceitando. Outros países, como é o caso da China, por exemplo, proibiram. O fato é que a outra desconfiança, até onde ela vai? Ela teve uma valorização, mas também tem gente que acredita que seja uma bullying. Em determinado momento, acabe e possa representar uma perda para quem investiu nessa área. Vamos aos destaques da programação da Band Curitiba. Amanhã, às 11 da manhã, tem o programa Conversa de Boteca. O convidado é o jornalista Adilson Arantes. Logo em seguida, começa o Band Entrevista, que vai ter a participação do presidente da J.A. Malicelli Investimentos, Leonardo Bogushevski. Quero lembrar que eu estarei em um período em férias e Douglas Santucci vai estar aqui com vocês nas próximas semanas. Uma boa noite para você.